Eu ajeito você. Três detentos que estavam no presídio de Eloy Mendes, no sul de Minas, foram transferidos nesta manhã. Um deles havia fugido no domingo passado. Nós noticiamos essa matéria aqui. Eles foram levados para presídios da região como uma medida de segurança. Acompanhe comigo a reportagem. Um grupo de agentes da SWAP se posicionou cedo na porta do presídio de Eloy Mendes para fazer o transporte dos detentos. Dois presos foram encaminhados para presídios da região de Alfenas. O outro, Gregory Wesley da Silva, de 19 anos, foi conduzido para Três Corações. Ele havia fugido do presídio no final de semana passado. De acordo com a PM, Gregory teria aproveitado o término da visitação dos familiares de presos para pular o muro com concertina e correr até um terreno baldio. Lá, ele foi cercado por dois agentes penitenciários, mas teria reagido, jogando pedras em direção aos funcionários públicos. Neste momento, ele foi atingido com dois tiros de balas de borracha. Um tiro atingiu o rosto do rapaz, o outro, a barriga. Ele foi preso e conduzido até um hospital de Varginha. Gregory foi preso pela polícia civil no ano passado, suspeito de participar do assassinato do fazendeiro José Caetano Filho, de 66 anos. A vítima foi morta a facadas durante um assalto na propriedade que tinha na zona rural de Eloy Mendes. Os outros dois presos estão sendo transferidos porque teriam participado da fuga de Gregory. Durante a transferência dos presos, a Swap encontrou cinco facas que estavam escondidas nas celas. De acordo com a Swap, o presídio está com 97 presos, mas tem capacidade para apenas 35. Como é que essas facas... Vou entrar na matéria já. Como é que essas facas foram paradas no presídio do Swap? Não sei. Vamos de novo, Thiago. Como é que essas facas foram paradas dentro do presídio do Swap? Não sei. Entendi. Mas vou perguntar de novo. Como é que elas foram parar? Não sei. Mas não é possível. Vocês só sabem responder isso pra mim? Não sei. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Elas entraram porque a vistoria não é bem feita. Elas entraram porque algum bandido de fora pagou propina pra algum agente de segurança facilitar essa entrada. Então, Swap, não fala que você não sabe, não. Diga pra mim, pelo menos, quais são as opções que você tem pra investigar. Porque, do contrário, Swap, fica parecendo que vocês aí, responsáveis pela Swap, podem pagar de pontos os pilatos pra sempre. Vou lavar minhas mãos. Vou apurar, Stanley. Eu vou apurar. Não, Swap. Não é possível, Swap. Basta que você veja. Se um funcionário público seu, Swap, está com uma vida incompatível, Swap. É a primeira coisa que o bandido, togado, e aí da toga no sentido da roupa utilizada pelo profissional competente. Se farda, farda. Se toga, toga. Se terno, terno. Veja se a vida que ele tem é compatível com o salário que ele ganha. Que eu tô careca de ver aqui, galera. Tô careca de ver aqui, gente funcionário público ganhando 3, 4 contos, tendo um carro de 200. É, tendo um moto de 200. Quer ver o negócio? Passa, essa rede social veio pra poder denunciar mesmo os caras. Ganha 3, 4 contos por mês, não tem nenhum parente rico e vai pra acabar esse carro pro lado. Tira foto em lancha. Ué, papo esse. Eu que não ganho mal não posso fazer isso? Ah, vamos voltar pro assunto. O Gregory tem a vida dele protegida. O Estado muda, inclusive, de presídio, pra que nada de mal aconteça a ele. Aí eu pergunto pra você, por que que isso não acontece com a gente? Por que que nós não temos as viaturas passando a sensação de segurança pros moradores do entorno do Buritice? Por que que Betim é palco sangrento de pelo menos 5 mortes até agora, né, Manu? Betim! O cidadão não tem o apoio que o Gregory tem, não. Olha o Gregory aí. Olha ele aí. Cheio de benefício. Agora ele também chupou uma bala errada, né, Tiago? Vem, Dani. Aqui tem uma foto dele aí descaracterizada. Ele tomou uma bala pra cara fora. A sorte... Ai, essa aí, ó. A sorte dele, Minas Gerais, é que a bala era de borracha. Tô triste. Eu não quero pena de morte. Eu só quero que esse cara pare de respirar. Você já recebeu uma ligação anunciando um falso sequestro? Essa tática criminosa tem sido cada vez mais...